Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha maquiagem do dia a dia. Eu não faço essa maquiagem todos os dias porque eu vou pra faculdade e aí eu não acho que eu preciso passar esse tanto de coisa no rosto. Ela é ótima se você tem algum compromisso, algum evento que você precise ir e que você queira passar um pouquinho mais de maquiagem no rosto, mas sem deixar aquela coisa muito pesada, muito produzida, né? Eu usei poucos produtos, super simples, rápido de fazer e eu acho que todos vocês vão gostar porque é uma maquiagem que dá pra todo mundo. Então vamos começar. Eu vou começar minha maquiagem passando protetor solar. No último vídeo eu indiquei o Capital Soleil da Vichy e dessa vez eu vou usar o Minessol da Roque que eu tô usando agora e eu tô achando um pouquinho melhor, então se eu gostar eu falo mais em outros vídeos. Eu tô gostando porque ele é mais sequinho, né? Então eu vou aplicar por todo o rosto. Próximo passo eu vou passar esse BB Cream da L'Oreal. Eu indiquei também no último vídeo, tem post sobre ele no blog, então procurem se vocês tiverem, quiserem mais informações sobre ele. E eu vou aplicar em todo o rosto também. Agora eu vou preencher minha sobrancelha. Eu uso um lápis da Kiko. Esse daqui é o número 4. Continuando na parte dos olhos, agora eu vou usar um rímel que é o meu favorito assim da vida, que é o One by One da Maybelline. Eu acho esse rímel excelente, então eu super indico porque ele é um rímel assim com um preço mais acessível, ele vende no Brasil, então vale muito a pena. Agora que eu terminei o olho, eu vou passar um corretivo. O que eu uso sempre é da Maybelline também, é o Fit Me. E aí eu passo nessa região aqui dos olhos, um pouquinho no centro da testa, em outras marquinhas que eu queira esconder. Agora que eu já espalhei todo o corretivo, eu passo um pó bem mais claro do que o meu tom de pele. Eu uso também da Maybelline. Acho que todos os produtos que eu mostro aqui estão sendo da Maybelline, quase, né? Aí eu uso esse daqui, é o Dream Matte Powder. E aí ele é bem mais claro que o meu tom de pele, que é só pra segurar, eu acho que ele segura muito bem, né? O corretivo nas partes que eu passei. E aí eu vou usar esse pincelzinho aqui que eu comprei na Primark. Eu acho que eu mostrei no meu vídeo de comprinha, se eu não me engano. E aí eu vou usar a parte menorzinha, que ela fica perfeita pra passar nessa área aqui embaixo dos olhos, justamente por ela ser menorzinha. Agora pra dar um pouquinho mais de cor pro meu rosto, eu vou usar um bronzer. Eu não curto muito passar blush. Eu acho que não fica muito bom em mim, ou eu ainda não sei passar direito, pode ser também. Mas eu vou passar esse bronzer aqui imenso. Sério, ele é muito grande e ele é maravilhoso, eu tenho há anos. Que é da Milani. E aí eu vou passar como se fosse um contorno, mas um contorno mais suave, né? No meu rosto. Então aqui, um pouquinho no topo da testa, aqui na... Como é o nome disso? Nessa parte aqui do rosto e um pouquinho no nariz. Passar só um lip balm. Esse daqui é o Baby Lips, da Maybelline também. Nossa, esse vídeo podia ser patrocinado pela Maybelline, né? Porque tudo que eu usei praticamente foi deles. Achei que tava muito sem graça. Peguei o meu batom. Ele é da Sephora. Sephora, Sephora. Não sei, cada pessoa fala de um jeito diferente. Eu sempre falei Sephora, então eu vou ficar falando Sephora mesmo assim. E ele é nude. E é um nude super cremosinho. Então eu acho que ele fica tão gostoso pra, assim, usar no dia a dia. Eu acho excelente. Bom, essa foi a minha maquiagem pro dia a dia. É lógico que eu não passo tudo isso todos os dias. Tem vezes que eu não passo nada. Tem vezes que eu passo só um rímel, um corretivo. Depende do meu estado de humor, do que eu quero fazer. Mas essa é uma maquiagem muito fácil, muito rápida de fazer. Então se eu tenho algum compromisso, que eu quero me arrumar um pouquinho mais, eu acabo fazendo ela. Que são poucos passos, poucas coisas e que já dá um visual super diferente. Bem mais saudável, mais bonito, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um like, curtir. Quer dizer, dá um like, curtir. Compartilhar, se inscrever, comentar. O que vocês quiserem. E eu volto logo logo com mais vídeos pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!